Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, é lá você que nos acompanha pelos nossos canais de streaming. Eu sou o Marco Antônio Rossi e esse é o Comunicação SA Especial. Comunicação SA que fazemos como uma prévia do lançamento da 13ª edição do anuário da comunicação corporativa, anuário que neste ano de 2023, como eu disse, chega a sua 13ª edição. Nessa maratona iniciada no começo de maio, nesse mês de maio, eu recebi aqui nesta sequência de comunicação SA os repórteres, os jornalistas que atuaram nesta edição do anuário produzindo conteúdo, produzindo reportagens para essa edição, um total de 10 reportagens e com eles fazemos uma jornada para entender os bastidores das notícias, essas matérias que eles produziram, saber como é a dinâmica, quais são os desafios dessas reportagens. Na edição de hoje eu volto a falar com o jornalista Dario Palhares, que como eu destaquei no primeiro encontro deste Comunicação SA, esse primeiro encontro que tive com ele, assina 3 das 10 matérias que compõem o portfólio de reportagens do anuário da comunicação corporativa desta edição. Dessa vez nós vamos falar sobre um assunto que vem dominando, e como a gente vai ver daqui a pouco também, em um outro programa que gravamos, aliás no lançamento que gravaremos com Eduardo Ribeiro, Maurício Bandeira e Adriana Teixeira, nós vamos detalhar a pesquisa que fazemos tradicionalmente no anuário da comunicação corporativa e nela, entre as tendências apontadas, uma delas, ou a mais forte delas, este tema da matéria do Dario Palhares, que é o ESG. Segundo o Dario Palhares, a Santíssima Trindade da Reputação Corporativa. Pode-se dizer que o conceito de ESG surgiu em 2006 a partir do documento da ONU, batizado de Princípios para o Investimento Responsável. O documento propunha que as empresas, independentemente da sua natureza e porte, fossem avaliadas não só em relação aos seus lucros, mas também pela capacidade de serem sustentáveis, tanto na sua relação com o meio ambiente e a sociedade, quanto do ponto de vista de gestão. De imediato, essa pauta socioambiental não foi considerada irrelevante, porém, talvez impulsionada pelo agravamento das questões ambientais, pelo crescimento da pobreza e das desigualdades em todo o mundo, pela crise financeira do capitalismo iniciada com a quebra do Lehman Brothers em 2008, e os princípios ESG passaram a ser considerados e defendidos e também adotados por inúmeras corporações pelo mundo. E é sobre essa evolução, sobre a evolução deste cenário, que trata a matéria do Dario Palhares, a quem eu dou as boas-vindas mais uma vez. Dario, muito obrigado por a gente estar aqui novamente no Comunicação S.A. É um prazer, Marco. Dario, eu faço sempre essa pergunta, já fiz essa pergunta para você no nosso primeiro encontro, eu queria saber como é que era a sua percepção em relação ao ESG, alguma coisa que, como eu falei, teve lá o seu início em 2006, ficou um pouco no ostracismo, mas vem ganhando força e muito rapidamente, vem se consolidando muito rapidamente. Qual que era a sua percepção quando lhe foi apresentada essa pauta? Acho que é uma pauta muito oportuna, é um tema que vem ganhando destaque, inclusive na área de comunicação corporativa, que é o tema do anuário. Nos últimos anos, por exemplo, já foram constituídas diretorias, ESG, em várias agências, e algumas delas, inclusive, já criaram negócios à parte, equipes e estruturas à parte para atuar nesse filão. Algumas são muito especializadas, eu citaria, por exemplo, que o Grupo Report, que há mais de 20 anos já começaram com aqueles relatórios de sustentabilidade, sustentabilidade acho que nem estava ainda em pauta, era responsabilidade social, etc. Mas é uma área que, no segmento de comunicação corporativa, vem ganhando, em função da demanda apresentada pelos clientes, vem ganhando dimensões cada vez mais expressivas. É interessante a sua observação, porque, em princípio, a gente, quando pensa em ESG, e na sua origem era isso, ele estava mais focado em empresas, em grandes corporações, enfim, não que uma agência não seja uma empresa. Mas você sempre pensa em uma empresa de bem de consumo, meio produtivo, e agora você me fala que já existe, então, uma estruturação dentro da própria agência. Sim. Agora, isso é o quê? É uma absorção dessa tendência, ou é uma questão de coerência? Se eu falo para o meu cliente adotar esses pilares ESG, e eu não adoto, como eu fico nessa relação? É mais por uma questão de coerência, ou você acha que esses princípios já estão se consolidando em todos os estratos produtivos, enfim, na economia como um todo? Não. O que existe, existe um movimento de cobrança da sociedade. ele vem se acentuando. Aliás, até dizer uma constatação feita por um estudo da LIC, da LIC Brasil. O maior influenciador, o maior formador de opinião nessa área ESG no Brasil é o Sleeping Giants. Ou seja, isso mostra que ainda tem muito a ser feito, tanto pelas agências como pelos clientes, pelas empresas. Mas a força demonstrada por esse movimento de boicote, discursos de ódio e a fake news, mostra também uma prova da relevância desse tema que tende a crescer nos próximos anos também. Quer dizer, de certa forma, a gente pode dizer que hoje o ESG já passa a ser um ativo de marca, ele já representa um peso na decisão de consumo, naquela marca ou daquele produto? Sim, sem dúvida. Bom, alguns episódios recentes aí, nós acompanhamos, já geraram represálias da parte dos consumidores episódios. Eu estou me referindo especificamente às vinícolas gaúchas. E também teve o caso aqui em São Paulo de uma promotora de eventos, que, por sinal, está listada na B3, na Bolsa de Valores Brasileira, na Bolsa de Valores aqui do Brasil. E vários outros casos. Teve o segundo semestre do ano passado, duas fazendas produtoras de cafés gourmet de Minas Gerais, elas foram flagradas também por uma ação do Ministério do Trabalho, que resgatou lá, pelas algumas dezenas de trabalhadores mantidos em condições semelhantes à escravidão. E essas fazendas eram certificadas pela Rainforest Alliance. Interessante. Assim como uma das vinícolas gaúchas é signatária do Pacto Global da ONU. É interessante, então, o papel da imprensa nesse cenário, nesse contexto. Porque, pelo que você me diz, apesar de estarem listadas a essas instituições, a coisa acontecia de alguma forma. Talvez não diretamente com eles, mas com os seus fornecedores, o que abre aqui talvez mais uma questão que é a responsabilidade que você assume, não só direta, mas indiretamente, com a sua cadeia como um todo. Isso ficou perceptível também na comunicação corporativa? É perceptível na comunicação corporativa? Bom, o Pacto Global exige. Exige. O Pacto Global, na verdade, não tem o poder de um certificado. É uma declaração de boas hipóteses e intenções. Recomenda. Agora, todo mundo, para uma empresa ter uma certificação ESGO, ela tem que responder também pela cadeia de fornecedores. Essa desculpa que eu não sabia, isso aí pode pegar para quem não entenda nada do assunto, mas não é tolerada, não é cabível. Muito bem. Estou conversando com o Dario Palhares, que assina três matérias, das dez matérias que temos no nosso Anuário da Comunicação Corporativa deste ano. Falamos sobre a matéria que traz como título ESG, a Santíssima Trindade da Reputação Corporativa. Por que Santíssima Trindade? Tem todo esse peso, Dario? Sim, e a tendência é que, a partir da mobilização dos consumidores, da sociedade de um modo geral, essa questão reputacional, a presença desse trinômio na questão reputacional, isso só tende a crescer. até na definição de uma acadêmica que eu entrevistei, ela falou, hoje o tribunal, os tribunais virtuais, eles estão aí para julgar rapidamente empresas que pisam na bola, para dizer pouco. Muito bem. A gente está conversando com o Dario Palhares, como eu disse, assina esta matéria, perdão, ESG, a Santíssima Trindade da Reputação Corporativa. A gente vai para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes da continuidade deste encontro de hoje. Até já. E aí Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 mano parece que é assim, mas o que acaba colocando às vezes as coisas nos trilhos são as legislações ou as exigências de mercado. A concorrência acaba obrigando você a assumir algo que você diz que não é, ou que você diz que é, mas no fundo você não é como você acabou de lembrar. Você acha que se não existe ainda, existe mais joio do que trigo nessa questão de ESG, isso tende no médio prazo a se consolidar, quer dizer, vamos expurgar esse joio dessa cesta? Você acha que o próprio mercado e a própria sociedade vai acabar obrigando com que as empresas adotem de fato ou assumam de fato aquilo que elas dizem já estar fazendo e eventualmente não estejam? Olha, eu acho que a médio e longo prazo as tendências são positivas. É mercado ou é legislação que você acha que vai pressionar? Lado a lado. Mas principalmente, aí você vê, você citou aí o PRI, os princípios para os investimentos responsáveis. Onde o Brasil também tem lá um número razoável de inscritos. Vou citar um exemplo, a BlackRock. A BlackRock é a maior gestora de recursos do planeta com sei lá quantos trilhões de trilhões e trilhões de dólares. O CEO da BlackRock, ele todo ano manda recados lá para as empresas candidatas a receber investimentos. Olha, enfim, estamos observando isso, etc. É melhor vocês se enquadrarem. Então, vai ser uma, eu acho que vai ser um enquadramento aí ditado pela legislação. A legislação brasileira, por exemplo, é uma das mais rigorosas do mundo. Mas também por cobranças de investidores e de doadores de recursos. Hoje, para você, enfim, você pode ter acesso, uma empresa que respeite as questões ambientais, sociais, que tem uma boa governança, ela pode ter acesso a financiamentos a juros menores que os juros de mercado. Enfim, por ação aí, por linhas específicas de instituições financeiras no Brasil e no exterior. Então, eu acho que não tem jeito. Eu acho que a maioria das empresas vai ter que se adequar a isso. Agora, tem sempre ali alguém que vai continuar fazendo marketing, etc. Dizendo, por exemplo, que ele é cor-de-rosa lá no mês de celebração do orgulho gay. Enfim, aí você vai ver lá no quadro de funcionários da empresa. Muito bem, a questão da coerência. E como é que se deu a escolha das fontes? Que pode ficar no perfil das suas fontes? Obviamente, você foi procurar as agências de comunicação. Não sei se você procurou empresas também. Como é que era? Algumas empresas, empresas que são referências na área, no Brasil e no exterior. E também agências que têm trabalhos sólidos nessa seara sustentável. E também conversei, foi uma fonte valiosa, a Vanessa Pinsky, que é professora da FIA Business School. É uma autoridade em questões de sustentabilidade, em questões ESG. Enfim, mas foram depoimentos muito interessantes, muito ricos. Muito bem, depoimentos que você vai poder conferir nesta matéria que Dario Palhares assina e sobre a qual estamos falando agora. ESG, a Santíssima Trindade da Reputação Corporativa, que está entre as matérias da 13ª edição do Anuário da Comunicação Corporativa. A gente vai para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes para a última parte desse encontro que tenho com o Dario Palhares nesta série especial do Comunicação S.A. Até já. Colaboração. Tudo começa pela colaboração. Nossas descobertas na medicina e no campo, nossas ações de inclusão e diversidade, e nosso trabalho incansável para encontrar novos caminhos por meio da inovação. Tudo isso é resultado da colaboração. E queremos continuar construindo os próximos capítulos dessa jornada assim, com você. Fazendo o que é bom para o outro e, acima de tudo, com o outro. E fazer isso com você vai ser muito bom. Vai ser bom com você, Ana, produzindo novas tecnologias para o campo. Com você, Laura, vamos encontrar soluções e novas respostas para o tratamento do Luiz. Como vai ser bom estar com você, Thalita, que engaja tantas pessoas por uma causa tão nobre. Convidamos você a continuar fazendo o que é bom com a gente. Se é Bayer, é bom. Você e Bayer, é bom. Olá, ouvintes da rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelos canais de streaming da Mega Brasil. Estamos de volta com a última parte desse encontro que tenho hoje com o Dario Palhares, jornalista que integrou o time de reportagem do Anuário da Comunicação Corporativa da Mega Brasil, que em 2023 chega a sua 13ª edição. Estamos fazendo esta série, antecipando o lançamento do anuário, sabendo como que foram os bastidores das matérias, conversando com seus autores. Dario, que assina três das dez matérias desta nossa edição deste ano, fala comigo hoje sobre a matéria ESG, a Santíssima Trindade da Reputação Corporativa. Dario, houve surpresas nesta caminhada da sua reportagem? Quanto tempo você levou para fazer essa matéria? Mais ou menos? Há umas três semanas, só para fazer entrevistas. Enfim, além de pesquisas, mas foi um trabalho bem... Identificação, primeiro, das fontes, etc. Foi um trabalho de fôlego. E teve alguma surpresa, algo inusitado que você encontrou ao longo dessa trajetória? Bom, como eu já havia mencionado, O Brasil é o segundo país com o maior número de signatários do Pacto Global. Foi. Ou foi a maior surpresa da Espanha, até em primeiro. É, também, também é outra Espanha. Mas aí é curioso. Enfim, um dos signatários é uma das vinícolas gaúchas envolvidas em trabalho análogo à escravidão. E ela faz companhia, no rol de signatários brasileiros do Pacto Global, ao Impacto, que é um instituto voltado à erradicação do trabalho escravo no Brasil. Ou seja, ali, estudou um pouco esse grupo. É, muita surpresa, vamos dizer assim, né? Mas é um alerta que eu acho que fica, não é, Dario? Para a questão, realmente, de você estar atento, não só ao seu próprio quintal. Porque a gente se relaciona com a cadeia de produção, ela é tão ampla, né? Eu acho que a responsabilidade da sua marca não se restringe ao seu próprio quintal, aos seus próprios fronteiros, né? Isso, talvez, na sua matéria, seja um alerta que fica para a sociedade como um todo, né? Não só para o nosso público de comunicação corporativa, mas para a sociedade como um todo. Por fim, Dario, a gente sempre fala sobre isso, né? A trajetória, como é que é a travessia, melhor dizendo, a travessia dentro da reportagem. A gente prepara a nossa pauta, a gente, eu mesmo faço aqui o meu roteiro, eu sento com os meus convidados, converso com eles, e no meio da conversa vão surgindo coisas novas, vão surgindo fatos inusitados, e a gente sempre, atento a essas questões de reportagem, acaba pensando isso e trazendo para dentro da matéria. No teu caso, como é que foi a sua trajetória pessoal mesmo, e até profissional, a sua bagagem profissional, do início, quem era o Dario Palhares, nesta matéria, e como você sai dela? Eu acho que mais consciente sobre, enfim, sobre empresas que se aproveitam indevidamente de bandeiras, que nunca fizeram parte das suas prioridades. Acho que o Dario, depois da matéria, é um Dario mais crítico, enfim. Eu nunca dei muita, sempre olhei, como bom jornalista, você tem sempre que desconfiar, tem um olhar cético. Enfim, nós já vimos várias ações lá atrás de responsabilidade social, e na verdade era o marketing social, etc. E aí, alguns casos que eu identifiquei, etc., eu acho que me tornaram meu espírito crítico, mais aguçado. Agora, assim como você, você acha que a sociedade está mais amadurecida para perceber essas mazelas? Ou ainda tem uma visão poeril ainda? É um processo que está em evolução, mas eu acho que tem... Temos um caminho. Um longo caminho. Um longo caminho. Tem muita desinformação. Por exemplo, você vê essa utilização dos influenciadores digitais na internet. Tem gente, inclusive, que é contra a regulamentação. Enfim, o camarada está ali vendendo um peixe. E tem gente que não percebe isso. Enfim, esse produto aqui é lindo, maravilhoso, eco, eco sustentável, etc. Tivemos um caso recente nos Estados Unidos em relação a criptomoedas também. Mas, certamente, o Dario Palhares, que sai dessa matéria, sai mais tranquilo para consumir vinhos espanhóis. Sim, sim. Muito bem. Dario, muito obrigado por você estar aqui conosco. Eu que agradeço. Mais essa edição do Comunicação S.A. Os detalhes desta matéria, assinada pelo Dario Palhares, o ESG, a Santíssima Trindade da Reputação Corporativa, você encontra nesta próxima edição do Anuário da Comunicação Corporativa da Mega Brasil, que está em 2023, na sua 13ª edição. Amanhã, temos mais um encontro com mais um jornalista para falar de mais detalhes, de bastidor das matérias que fazem parte do nosso anuário. Até lá. Tchau. 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 Tchau.